Gerar, parir, criar, maternar. São retratos da maternidade real. Ser mãe pode ser lindo, solitário, intenso e muitas vezes bem difícil. Como foi para Ana Beatriz, mãe do pequeno Ravi, de apenas um ano e três meses. Ana Beatriz teve depressão pós-parto, um momento que ela conseguiu superar e que foi bem difícil. Eu engravidei sem planejar e aí quando eu tive o bebê foi aquele baque, sabe? A realidade foi bem outra, parecia que eu era outra pessoa, parece que eu morri e renasci de novo. E aí eu não conseguia lidar com aquela situação, sentia muita tristeza, tinha pensamentos assim bem... Eu tinha vontade de dar o bebê, pensamentos assim de morrer, eu tinha vontade de morrer, coisas assim bem... E eu não conseguia dizer para as pessoas porque as pessoas achavam que eu estava com frescura, que o meu bebê era saudável, que eu não tinha que reclamar de nada. Quando passou eu achei que eu estava bem. E aí eu retornei para morar na minha cidade, que eu morava com o meu esposo e fiquei sozinha com o bebê. Aí foi que o negócio ficou bem sério. Eu não conseguia comer, eu não dormia porque ele não deixava eu dormir e a situação foi só agravando, eu comecei a ter sintomas físicos mesmo. Eu ia para o hospital, a pressão estava alta, eu achava que eu estava tendo um ataque do coração, eram sim bastantes sintomas. E aí a médica, uma das médicas, me olhou e falou, você está com depressão pós-parto. Por essa razão foi criado a campanha Maio Furta Cor, que tem o intuito de cuidar da saúde mental materna. Assim explica a psicóloga Perinatal. Uma campanha que nasceu no Paraná em meio a uma pandemia, quando a gente começou a observar índices alarmantes de ansiedade, depressão pós-parto, estresse e até mesmo suicídio materno. E aí em meio a tudo isso foi criado essa campanha com o intuito de sensibilizar. A gente precisa mudar essa cultura e para mudar o mundo a gente precisa cuidar de quem cuida de todo mundo. A campanha Maio Furta Cor vem com ações voltadas para essa conscientização. Então palestras, entrevistas, rodas de conversa, mamaços, caminhadas e com uma equipe de profissionais das diversas áreas. Dessa área da saúde, tanto mental quanto física, porque a gente sabe que o físico também impacta muito no mental. Então temos nutricionistas, fisioterapeutas, médicos obstetras, doulas, toda uma rede de profissionais mesmo para estar apoiando essa causa. Dados da Fiocruz revelam que no Brasil em cada quatro mulheres que dão à luz nas maternidades, mais de uma apresentam quadros de ansiedade e depressão. Esse número tem só aumentado e a saída para esse quadro vem ser a busca de ajuda profissional. Os psicólogos também que me notaram no hospital, eles nem sabiam o que estava acontecendo comigo. Eles só de me verem, eles notaram que eu estava tendo, que eu não estava bem. E aí foram conversar comigo, foi quando eu comecei a aceitar, porque até então eu não aceitava que aquilo era depressão, porque eram sintomas físicos, era uma coisa que já estava bem grave. Aí foi quando eu realmente aceitei que era e aí dei início o tratamento. E essa ajuda foi importante? Foi demais, demais. Aí eu vim para perto da minha família e aí a minha família me acolheu, me ajudam muito. Até hoje, assim, meu bebê é super bem cuidado por eles, eles me ajudam demais. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus. A gente precisa cuidar do futuro dessas crianças. E a gente só pode cuidar do futuro dessas crianças cuidando da mãe de cada uma.